A empresa alemã Fraport arrematou a concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho em março deste ano. Nesta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori recebeu o CEO do grupo no Palácio Piratini. A Fraport administrará o Salgado Filho por 25 anos, prorrogáveis por mais 5. Está prevista a construção de um novo terminal de passageiros e ampliação da pista. O presidente do Conselho Executivo da Fraport garante que outras mudanças também serão executadas a curto prazo, como melhorias nos banheiros, elevadores, sinalização, ar-condicionado e oferta gratuita de Wi-Fi. A Fraport tem uma grande experiência mundial no desenvolvimento. E a gestão de aeroportos, eles têm 30 aeroportos que estão sob o comando deles. Então, a função deles aqui no Rio Grande do Sul é justamente aumentar o terminal de passageiros e também fazer toda a criação de uma estrutura para cargo e transportes. Mais tarde, em coletiva imprensa no Hotel Sheraton, o governador José Ivo Sartori anunciou a criação de um grupo de trabalho para agilizar as ações ligadas à concessão do Salgado Filho. Criamos um grupo de trabalho por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para agilizar ações ligadas à concessão do aeroporto Salgado Filho, mais a Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e mais a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Minas e Energia, que tem também papel importante em tudo isto. Mas deixando claro que todas as outras organizações do Estado, no que for necessário, estarão à disposição para contribuir e facilitar o processo, vamos dizer, de transição deste momento até o início da operação definitiva pela Fraport do Salgado Filho. O presidente do Conselho Executivo informou que em dois anos, 90% das obras, incluindo a construção do terminal e a ampliação da pista, estarão concluídas.